Só pra esclarecer, até me escurecer É só alegria, é puro prazer É um tempo, muito proxota Preciso ter errado, a casa é minha Mas a cabeça veio no forão É o mesmo som Que aquece a gente nos dias de inverno Que ilumina e nos torna mais felizes É o mesmo som Que brasileira e puxando a pele dela É o mesmo som Pois com ele nós somos mais fortes É o mesmo som 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 Minha cabeça e brosa Mas não consegui te escrever Mandei sinais de mais Singular e círcula Eu vou torcer pra você aparecer É um tempo, muito proxota Preciso ter errado, a casa é minha Mas a cabeça veio no forão Mas a cabeça veio no forão É o mesmo som Que aquece a gente nos dias de inverno É o mesmo som Ilumina que nos torna mais felizes É o mesmo som Que brasileira e puxando a pele dela É o mesmo som Pois com ele nós somos mais fortes É o mesmo som 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 Hoje é um dia perfeito Pra passear no paraíso Hoje é um dia perfeito Pra passear no seu amor Hoje é um dia perfeito Pra passear no seu amor Hoje é um dia perfeito Pra passear no meu amor É o mesmo som É o mesmo som É o mesmo som É o mesmo som Pois com ele nós somos mais fortes É o mesmo som É o mesmo som